Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais, que vai entrar no epicote aqui, numa aventura na Terra, numa simulação de pouso na Lua, ok? Hello, thank you. Então aqui você tem a entrada, tem a questão da NASA como se fosse para você, entrar para seguir, as pessoas fazem todo o ritual, hello, as pessoas fazem todo o ritual aqui e espera aqui. Você vai pelo número no chão, né? Uma, duas, três e quatro. Então depois disso entra na cabine, tem as instruções lá como sempre. E eles explicam, né? Você passa aqui desse deck, depois passa para o passo seguinte, para a etapa seguinte. As pessoas estão ali, todas elas estão esperando na numeração ali. Ali vai começar, né? Dando a impressão do que está aqui no final. Você está aqui hoje para treinar para a maior aventura na história da Mãe. A viagem espacial. Eu sei que você está provavelmente sentindo um pouco mais frustrado. Ela está dizendo que é um treino, na verdade, uma simulação da corrida espacial. Então ali tem uma parte da corrida que é especial. Ela está ensinando como é para entrar no brinquedo, né? Navigator, Pilot, Commander ou Engenheiro. O sucesso da sua missão vai depender de todos vocês trabalhando juntos como um time. Eu vou ser o Capcom. E em alguns minutos eu vou te dar suas assinuições específicas. Mas primeiro, o nosso diretor de voca tem algumas instruções de segurança para você. Lieutenant? Ok. Lembre do número de time que você está estando. Quando a porta em frente de você aberta, você vai direto para uma estação de vocação com o sinal no chão. Fica atento e quando a porta abrir. E atenção, né? Quando você fechar a porta, não ficar nenhum gesto de saída. O simulador vai ser balançado e solto. Ela já começou a chamar. Aí está falando que é uma experiência, como diz, emocionante e vai organizar isso. Aí entra aqui, na segunda parte. Tem os corretores que cada um vai entrar nessa parte redonda e como um compartimento, como se fosse uma porta de elevador, né? com sinalização o tempo todo de luz, de organização e de sensação. É muito inmersivo. Seja bem-vindo ao nosso canal. Você pode exitar a área de treinamento de treinamento culturais. Você pode exitar a área de treinamento de treinamento agora. Pregue um membro uniforme para direções. o sistema com diagnóstico completo. Todo o sistema pode entrar agora, né? Pode ir. Ela está dando parabéns porque nós conseguimos ser chamadas, acionadas para uma missão especial. Aqui vem a cabine que você entra e vai fazer aqui. aí finaliza sai aqui por esse lado e aí já curtiu foi um pouso uma retirada da terra e um pouso de volta tá muito gostoso muito legal e aqui é a saída como sempre e na saída do brinquedo vamos parar ali obviamente na lojinha ok aqui você pode brincar antes da lojinha aqui ali aqui nos games a sensação do do espacial você vem aqui e faz esse circuito aqui aí viaja imagens reais do da corrida espacial e mais outros brinquedos que você possa querer ter fazer saída então como eu disse você vem e sai aqui na loja vê algumas peças do da corrida espacial a marcha bolsa de nail bastante resistente não tô vendo o preço é preço 79 99 centos aqui é muito pequeno é 40 dólar essa aqui ó metal oficial oficial o boné também o boné deixa eu ver o valor 29 99 dólar a mais brinquedos de lei mas só de simulação bichinho de pelúcia a 15 dólar bichinho de pelúcia 14 dólar 99 a nave não é tão pequena assim ó vamos ver quanto está aqui não tem preço não tem preço me vê se nessa outra tem como eu digo é é sempre chato quando não tem preço né porque você fica esperado mande em china né é aproximadamente aproximadamente exatamente 99 dólar ok mais camiseta mais traje espacial xícaras mais camisetas tá a xícara por exemplo tá 17 dólar 16 dólar e 99 centos a camisa com tecido parecendo plástico mas é tecido mesmo da mil nylon 26 dólar e 99 centos com a marca nasa ok tem mais a idéia da da loja aqui um painel do dos personagens da do mic da da disney tá como se eles fossem também na corrida espacial ok mais camisetas brinquedos tá então seja bem vindo ao nosso canal gêmeos culturais e vamos mais uma vez e vamos mais nessa aventura aqui no epicote na disney orlando